O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Sim, em todos os lugares há a possibilidade da doença chegar, né? Está lá no norte, mas daqui a pouco já está em São Paulo também, pode sim chegar no nosso município de Itapas. O Ministério da Saúde, ele preconiza a vacina para os viajantes sim, tá? Quem vai viajar para as áreas de risco tem que fazer a vacina pelo menos 10 dias antes da viagem. Quem pode fazer assim, ó, no calendário infantil já é preconizado para as crianças a partir dos 9 meses. Eles fazem a primeira dose com 9 meses e o reforço com 4 anos de idade. Antes não era obrigatório no calendário, então a maioria das pessoas não tem a vacina. Então a gente está chamando as pessoas para virem fazer a vacina, tá? Quem pode fazer a vacina? Pessoas até 60 anos, tá? Com mais de 60 anos já não faz a vacina, porque ela fica muito reatogênica, ela tem muitos efeitos, tá? Pessoas com HIV também não pode fazer, grávidas amamentando não pode fazer a vacina. Os primeiros sintomas é cefaleia, febre, calafrios, náuseas, vômitos, tá? Podendo a pessoa chegar a ter vômitos com cor de borra de café. A gente está orientando também aos pais que olhem a caderneta de vacinação. Como antes não era obrigatório no calendário, então a maioria das crianças não tem. Então olhem a carteirinha e se ficarem na dúvida, venham até aqui a unidade de saúde, que eu olhem a carteirinha para a gente estar vacinando todo mundo. O maior número de pessoas possíveis. A procura está aumentando, está crescendo conforme vai aparecendo as notícias na mídia. Antes a gente fazia mais ou menos aqui 30 vacinas da febre amarela por mês. Só nessa segunda-feira que passou a gente fez 75 doses. Então assim, o que eu oriento o pessoal, não entrem em pânico, vão vindo aos poucos, tá? Vai ter vacina para todo mundo, tá? Eu faço a vacina aqui na unidade de saúde toda segunda-feira. Então venham, tragam as carteiras de vacinas para a gente estar olhando e estar vacinando essas pessoas.